Direto no mix é porque eu quero dar um efeito mais sinistro aqui nesse piano Nada demais E também dar uma cortada, dar uma equalizada pra ele não conflitar com o Hero 8 Isso é uma coisa muito importante, rapaziada Show de bola, tá suave, a gente colocou Basicamente o que a gente fez aqui foi equalizar um pouco esse piano Por que eu equalizei ele? Porque eu quero cortar justamente essa região Se eu não cortasse, ele ia conflitar com o Hero 8 O Hero 8 tá mais ou menos também nessa área E quando você não corta essa área do seu instrumento Que você tá usando pra fazer melodia, por exemplo Ou, sei lá, harmonia Você acaba matando o Hero 8, irmão Então, faz essa equalização básica Se você já manja de equalização Se não manja, teve uma aula que eu expliquei Mais ou menos o processo de equalização Isso é muito importante Porque senão você vai se ferrar, irmão E aí E aí E aí